E será que dessa vez o cupido vai acertar e fazer eu trocar minha coxina de colê? Cometo não descer mais balde, não chegar em casa tarde, largo tudo no meu auge, sim Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Será que dessa vez o cupido vai acertar em fazer eu trocar minha rotina de rolê? Cometo não descer mais balde, não chegar em casa tarde, largo tudo no meu auge, sim Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas no meu coração cê já ganhado das horas É o MV do Zé Felipe do Xero Suíga É pra tocar no baredão Dizem que barulho Obrigado, viu, meu gato Sucesso pra você, meu irmão, que Deus te abençoe Obrigado.